Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus pra você, muito boa noite, espero que esteja tudo bem com você, por aqui está começando mais uma transmissão ao vivo, aqui na nossa página oficial, Jonathan Violonista, com muito carinho, quero cantar aqui alguns hinos com você, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, essa live aqui é pra você que assim como eu, gosta de adorar e glorificar o nome de Jesus Cristo, essa live também é pra você que talvez esteja passando por dificuldade, mas ainda não perdeu a esperança de que dias melhores virão, essa live também é pra você que tem recebido muitas bênçãos da mão do Senhor e é grato por isso, vamos juntos glorificar, adorar o nome de Jesus Cristo, talvez você esteja passando por alguma dificuldade, mas se alegre na presença de Deus, vamos se alegrar nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, daqui um pouco eu vou estar lendo os comentários de vocês aí, tá bom? A paz do Senhor, Gilmara Silva, Deus abençoe, vamos cantar, vamos glorificar o nome de Jesus Cristo, vamos começar bem alegre assim ó. Day Glória Deus, alegre meu irmão, tire essa tristeza do seu coração Dai glória a Deus, se alegra meu irmão Tira essa tristeza do seu coração Jesus falou pra mim, também fala pra você Quem não dá glórias a Deus, precisa se converter Jesus falou pra mim, também fala pra você Quem não dá glórias a Deus, precisa se converter Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais ninguém A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gozo e prazer, alegria em dizer que a minha alma está cheia de paz Eu caminhando eu vou Eu caminhando eu vou Para a cidade santa Eu caminhando eu vou Eita glória Muito boa noite Na paz do Senhor Jesus Cristo Pra você que está chegando junto com a gente Eu vou compartilhar essa live aqui O telefone desligou Só esperando ele ligar aqui E a gente vai compartilhar Já quero agradecer Você que chegou compartilhando E deixando o seu comentário Tá bom? Que o Espírito Santo de Deus esteja com você Aonde você estiver nesta noite Eu estou muito feliz por estar aqui Passei alguns dias sem fazer live Devido ao meu estado de saúde Até falei para vocês aí em alguns vídeos Mas graças a Deus O Deus que nós serve Ele não brinca Tudo é no tempo dele Tudo acontece conforme a permissão dele E eu acredito que tudo acontece Para que o nome dele seja glorificado na nossa vida A Bíblia diz que todas as coisas comparam Para o bem daqueles que amam a Deus E eu sou um desses que amam a Deus Então todas as coisas comparam Para o nosso bem Não é verdade? Muito obrigado Você que está participando da live O telefone ligou aqui E eu quero só compartilhar aqui No nosso grupo Para as pessoas Participarem aqui junto com a gente Provavelmente essa semana A gente vai estar fazendo Algumas transmissões aí Novamente Se tudo der certo Deus abençoe Eu sou muito grato pessoal Muito grato mesmo a vocês Sempre A gente tem postado bastante conteúdo É mesmo a gente não conseguindo fazer live Né? Mas temos postado bastante vídeo Vocês que tem acompanhado aí Sou muito grato Tá bom? Deus abençoe Deixa eu abrir aqui Isso Meu amigo João Vieira de Souza Um grande abraço para você Ele é lá do Rio Grande do Sul Comentou Eita Glória Muito obrigado meu amigo João Vieira de Souza Deus abençoe Tá bom? Obrigado pela participação Erivan Figueiredo Um grande abraço para você O Erivan sempre está nas nossas lives aí Muito obrigado pela participação A paz do Senhor Jesus para você A irmã Ruth José A paz do Senhor Deus abençoe Arlinda Souza Amém Amém Irmão Jonathan Deus abençoe você E toda a sua família Poderosamente Boa noite Muito obrigado Arlinda Souza Boa noite para você também Tá? Maria Lúcia Ferreira Boa noite A paz do Senhor para você também Ejandira Lopes de Oliveira Amém Canta mais hinos A gente ouviu Vamos cantar Vamos cantar sim Meu amigo Valdir Gões Assistindo de Pilar do Sul Um grande abraço para você Deixa eu atender um pedido aqui Da Miriam Santos Que está pedindo 193 Vamos cantar o 193 Há uma batida Que é um louvor muito lindo Muito bonito Eu gosto muito de cantar esse hino Já tem várias versões desse hino aí na nossa página Eu cantando Eu fazendo solos Deus abençoe Muito obrigado Pela sua participação irmã A irmã Miriam Santos Vamos cantar né Em nome de Jesus Cristo Vou fazer um mi Eu acho que fica melhor Se tu me ama A Deus suplicas Que não recebes Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas E infalíveis Pra te valer Porque te abates Oh minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede Por ti minha alma Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa Nos altos céus Edinalva Rosa Deus abençoe Porque te abates Oh minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Virás em breve As dores vindas Do dia alegre Da sua vinda Maria Pedro Um grande abraço Espere ainda Mais um pouquinho E o verás Porque te abates Oh minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Eu te abençoa Eu te abençoa Eu te abençoa Obrigado.